Só tem que avisar o presidente da Petrobras para combinar com a mídia, né? Tem que combinar com os russos, porque eu estava vendo agora hoje de manhã falando que seis tipos de peixe já estão com nível de, eu acho que é mercúrio, não sei dizer agora, porque eu vi aqui muito rapidamente, acima do permitido, agora em São Paulo, em São Paulo da Bandeirantes, está interditada para o protesto indígena. Então, assim, tem que combinar, esfriar o assunto, vai esfriar. Isso era uma coisa que a gente já havia dito aqui para o telespectador anteriormente, que isso vai se resolver, que vai dar continuidade, o dinheiro vai falar mais alto. Agora a questão é ver se a mídia vai apaziguar isso.